Fala Diguinho, meu gordo gostoso, tô voltando aqui de novo, vou ouvir banda de coruja, faz tempo que eu não ouvia você, sua voz, sabe, seu jeito lindo de falar, um beijo na sua boca, tô com muito saudável de você, voltei pra te amar, viu amor, um beijo pra você, manda um beijo aqui pra Prudente, sai demônio, vai demônio, vai pra lá, vai pra lá cachorro velho.